e beleza moçada e segue as vídeo aulas agora com a música do inhozinho fazendo folia no folhe é um xotão gente xotão muito bom para dançar o e 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 Bem simplesinha a música Tem um detalhezinho mais simples Bem boa de tocar Bem tranquila mesmo, gente De novo com as escalas em terça Que eu sempre expliquei pra vocês Que se a pessoa não estudar essa escala aqui Gente, ó Eu acho ela mais importante Do que essa escala diatônica aqui, ó Porque essa escala em terça Essa aqui é a escala que fica tocando assim, ó Ou se não, assim, ó Com o pé de galinha que a gente fala Sempre, gente, tenta tocar Deixando o dedo livre no meio, assim, ó Mas aí você nem precisa obedecer Essa escala aqui, ó É a escala sempre sobrando um dedo no meio, ó Sempre sobrando um dedo livre, ó Tá vendo? Mas pelo menos desliza a mão Sem ficar fazendo só dois dedos Deixa a mão aqui em cima do acordeom Então vamos lá, então Fortinho Fazendo folia no folio Em Ozinho Tchau 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 Vamos lá Você vai pegar aqui Si junto com Ré E olha você vê assim Dá uma pegadinha aqui nos baixos É Esse aqui O Fá sustenido jogou Sol Dois toques na baixaria Ó Tá, 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 tá Aí vai Tá, tá, tá lá Vai pra Dó Jum com Mi Ó Você vai pegar uma quarta aqui, ó Dó Depois o Si junto com Ré Depois você vai dar essa estilingada aqui, ó Ré, Dó, Si E Lá E cai no Lá junto com Ré, ó Vem, a baixaria sempre fazendo essas respostas aqui, ó Agora Vai cair no Ré com o Fá sustenido Ó Três toques Quarto na baixaria Quarto na baixaria Depois mais dois toques E cai no Mi de um Sol Depois Dó Com Mi Para no Ré com o Si No Ré com o Si Até agora ficou, né De novo Ó Vai dar a puxada Em terça Ré com o Fá sustenido Dó com o Mi E Ré com o Si Dois toques Um Ré com o Si E agora de novo Finalizar a escala Ré com o Si O Lá com o Dó E termina no Sol com o Si, ó E dois toques na hora de terminar Ó Se quiser fazer a baixaria junto Pode Se não quiser pode fazer só assim, ó Agora é o seguinte Feito o Z Você vai fazer uma vez aqui Uma vez no grave, ó Assim, ó Agora, a última vez Aí já não é assim mais Entendeu A última vez É isso aqui, ó Ó Você deve pegar aqui, ó É O Dó sustenido Junto com o Ré Ó Tchan, 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 tchan Quatro toques Tchan e mais três, ó Tchan É, cai pro Sol Isso aí mesmo Dá quatro Um mais três E depois mais dois, ó Tchan, 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 tchan Tchan, tchan Mais dois E cai no Sol Entendeu Agora vai cair a baixaria Ó, vou fazer pra vocês verem aqui, ó Vai cair aqui no... Vocês vão passar pra Dó O baixaria vai passar pra Dó Vou até fazer lá junto Pra vocês terem uma noção Aqui, gente Eu tô ajudando vocês a tirar a música Entendeu Eu não tô só passando a música Eu gosto de fazê-la junto lá Pra vocês terem uma noção Pra vocês aprenderem a tirar a música sozinho também Quem já tira já sabe como é que é Vai cair Vamos lá. Ó. Quatro toques Três toques de toque, viu gente? E dois no Dó No Dó com Mi Depois Sol de novo Agora vai lá no Mi com Sol Um toque no Mi com Sol Sol de novo Agora Ré com Fá Dois toques no Ré com Fá Um toque no Sol E toda vez bateu Sol ainda No Sol e depois vai lá no Fá com Lá Ó Dois toques Dois toques Aí é um toque só no Fá com Ré E dois toques no Dó Toda vez bateu no Sol aqui, ó De novo Agora, vocês vão cair aqui, ó Pegar uma setra na baixaria Ó Tá no Dó, né? Essa sete é bem rapidinha Só pra preparar Ó Ó Ó Bem rapidinha essa sete, ó Ó A sétima é essa aí embaixo aqui Vocês estão pegando aqui o Dó Ele arrastou um dedo pra trás aqui, ó O dedo Ó Aí esse baixo aqui o Ud A primeira carreira de cá De dentro pra fora, de fora pra dentro, né? Aí a segunda carreira aqui é a carreira do sétima Aí vocês estão aqui no Dó aqui, ó Preparar o terceiro Precisa ir bater aqui Sol com o Astenido E na hora que você for cair pro Fá, ó Pega no Sol primeiro Bem rapidinho Aí vai Fá e Lá Mesmo movimento Mesma coisa Agora bate o dedo no Fá E depois no Mi com Sol Mesmo movimento Ó Agora Chegou no Ré com Fá Vai fazer isso aqui, ó Dó com Mi Ré com Fá Agora vai pegar o meio tom aqui, ó Que é o Ré sustenido com o Fá sustenido, ó E desce, escorrega pro Mi com Sol, ó Ó De novo Ó A última vez aqui, ó Sempre pegando o dedo no meio No Ré primeiro Ré Aí fecha no Dó com Mi, ó Agora você vai fechar na baixaria, ó A baixaria vai fazer isso aqui, ó Vai ser o O Si Ó Si A baixaria Dó Dó sustenido E para no Ré, ó É isso aqui, ó Ó Aí fez isso aqui, ó É exemplo daquele negócio lá que é feito no violão Mas não é fechando a sanfona lá, ó Ó Viu? É feito no violão e nós vamos fazer na gaita Ficou aqui, né? Ó Ré e Ré Só que você vai bater aqui no... Ó Ré Dó sustenido Depois o Ré, ó Duas vezes, ó E começa de novo E começa de novo Ré e Ré 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 E aí, bora! Gente, então, beleza? Música Fazendo Folinha no Folha Por favor, aí, se inscrever no canal Zezé Sanfonia do Zé do Brejo Compartir lá com os amigos Pra dar aquela força Dá o like Até que ativar o sininho, né? Pra ajudar o canal a crescer E nós ir tirando música junto Fica com Deus, gente Até a próxima